Viver assim na agonia, que triste o fim da minha vida Longe está minha querida, amor que sempre eu queria Teus olhos têm a doçura, que encanta, seduz e me maltrata Sofrendo assim você me mata Meu Deus, meu Deus, que doçura, que triste é viver Longe está amada, saí namorada, oh meu sofrer Melhor eu não a visse, assim não sofreria Não quero, já disse, viver na agonia Melhor eu não a visse, assim não sofreria Não quero, já disse, viver na agonia Tanta dor, tanta loucura, pelo amor que eu imploro Este mal não tem mais cura, estas lágrimas que eu choro Opiosas tão sentidas, e a perda está ferida Em meu peito trucidado Já não sou nenhum coitado, e não pode mais viver Para nunca mais sofrer, para nunca mais sofrer Tanta dor, tanta loucura, pelo amor que eu imploro Esse mal não tem mais cura, estas lágrimas que eu choro Opiosas tão sentidas, e a perda está ferida Em meu peito trucidado Já não sou nenhum coitado, e não pode mais viver Para nunca mais sofrer Vem!